E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui ao Minecraft Vida. Galera, eu estou muito loucona. Olha só, o meu novo chapéuzinho aqui, Jester, e esses óculos aqui, óculos muito loucos, muito 10. E é o seguinte galera, eu sei que tem uns dois dias aí que eu não trago vídeo de Minecraft Vida pro canal, né? Eu sei, eu sei. É, bom, seguinte, eu adicionei alguns mods novos aqui no nosso servidor pra facilitar a vida também, pra ficar bem bacana. E um desses mods aí é... Ai meu Deus, ai, ai, ui, ai, ai, caraca. Um desses mods aí que eu tava falando é o Loot Bags, quase que me deu um branco, cara, meu Deus do céu. O Loot Bags, eu acho que eu não tenho nenhum Loot Bag aqui, mas é o seguinte, quando a gente mata um bicho, acho que você encontra alguém por aqui, porque agora, nessa hora, eu não encontro ninguém, né? Se eu tivesse de noite aqui, ia ser difícil de sobreviver. Agora não tem ninguém. Mas quando a gente mata um mob, a gente pode ter a sorte de receber aí de loot uns saquinhos coloridos aí, né? Esses saquinhos, eles vão conter loot aleatório, algumas coisinhas interessantes, coisas assim, pode ser uma porcaria, como pode ser uma coisa muito, muito boa. Coisa que você ia demorar séculos pra conseguir craftar, tá? Ah, como é o caso disso daqui, deixa eu ver aqui. A Staff of Traveling é uma coisa um pouquinho difícil de fazer, mas é muito massa. Ela teleporta, gente. Olha aí, viu? Teleportei. Só que essa Staff aqui, ela requer energia e tem que ser carregada e tem que fazer o esqueminha de carregar. Porque eu ainda não encontrei nesses Loot Bags o esqueminha que é usado pra carregar. Não tô achando nenhum bicho por aqui agora pra gente matar, mas até o final do vídeo a gente vai ver aí algum bicho aí legal. Mas enfim, hoje nós temos que organizar a bagunça, galera. Tá muito bagunçado, cara. Tudo muito bagunçado. Não consegui ainda me mudar definitivamente pra minha casa. Minha casa tá aqui. Estrutura pronta. Sim, mas não está ainda mobiliada. Ah, deixa eu mostrar meus cachorros. Dixie e Cacau. Cacau. E Dixie. Tinha o Rex também, ele tava aqui, mas só que eu acho que o Rex morreu, ou bugou, sei lá. Ele sumiu. E daí, meus bichinhos bonitinhos? E aqui ainda tá muito zoneado, galera. Eu tô ainda... Futuras instalações ainda, porque ainda não me mudei pra cá. Eita. Pessoal, entra e deixa presente pra mim. Obrigada. Laudelino, beijo especial pra você. Ele deixou mudas de árvore rosa e uma faca. Ah, uma knife. Olha, é bom pra minha casa nova. Presentes. Aqui o loot bag. O loot bag. Beleza. É isso aqui. Ó. Dei o trilho. Mas poderia vir outras coisas mais legais. Então. Aqui tem um bau que eu deixei aqui pra colocar as coisinhas também. Tem esse outro loot bag aqui, ó. Que veio um livro encantado. Olha-se. Que tá massa, hein. Dano 4. Eficiência 4. Quebrável 3. Ó. Muito bem. Flor da Morte. Isso aqui é muito ruim, gente. Nossa. Isso deixa você... É... Apodrecido. Mas, enfim. Minha casa tá umas... Uma zorra. Uma zorra total. Eu preciso tirar essas coisas daqui. Obrigada, Laudelino, pelo presente. Tá? Mas eu vou ter que tirar depois isso daqui. Eu tô sem espaço. Um pouco de espaço no inventário. Deixa eu ver se dá. Vou botar aqui. E esse baú aqui tá cheio. Este baú está cheio. Deixa eu ver aqui. Não. Quero o baú. O baú. Vamos colocar no lugar mais no cantinho aqui assim. Para colocar essas coisas. Deixa aqui. Esses livros chatos também. Que a gente vira e mexe. Recebe. Quando entra. As mudas aqui que eu ganhei. Né? Eu vou plantar depois. E aqui. Deixar essas coisas aqui. Para dar uma liberada no espaço aqui. Porque tá tenso. Aqui embaixo. Eu acho que eu mostrei para vocês no vídeo passado. Que eu tô fazendo aqui um porão. Eu ainda não terminei. Eu tenho que revestir esse porão aqui. Eu acho que eu vou revestir de madeira. Não madeira rosa. Mas uma outra madeira qualquer aí. Não sei qual ainda. E meus cãezinhos estão aqui comigo. Aqui também eu vou continuar fazendo alguma coisa. Que eu não sei o que é. Aqui embaixo. Eu tô fazendo. A minha. Vai ser tipo o meu laboratório. Minha oficina. Sei lá. Alguma coisa assim. Eu já fiz aqui. A minha fornalha do Tinkers. E já queimei um monte de metal aqui. Já tem muita coisa legal aqui. Para a gente continuar. Fazer as coisas aí. Muito interessantes e tal. A de noite. Então aí. Eu não apresentei para vocês a Silvia. Eu domestiquei não. Eu choquei o ovo de cobra. De uma cobra dessas aqui. Eu não sei qual cobra que é essa. Não sei se é cascavel. Ela... Eu matei a cobra. Ela droppou o ovo. E eu choquei aqui. Agora eu tenho uma cobra de estimação. Olha aí. Ó. Tava pegando na mão. Fica aí Silvia. A Silvia toma conta do nosso quintal aí. Junto com os cachorrinhos. Bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me organizar. Vou pegar aqui umas madeiras. Vou fazer os baús do Jabba já. E aí a gente... Já começa a fazer aí o nosso depósito. Para guardar as coisas. De forma mais organizada. Eu não sei aonde eu vou colocar esse... Talvez eu quebre mais aqui ainda. Sabe? Deixa uma coisa mais ampla. E eu vou ver direitinho. Tá galera? Eu vou organizar tudo. E na volta eu mostro para vocês como que vai ser a coisa. Beleza? Então aguenta aí que a gente volta já. Já. Com a resolução da minha bagunça. Aqui nesse mundo maravilhoso do Minecraft Vida. De volta galera. De volta galera. Bora. Vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Bom. Eu pausei a gravação. Fui almoçar. Eu estava morrendo de fome. Agora eu voltei. Estou me sentindo melhor. Estava morrendo de dor de cabeça. Vocês podem perceber que deve estar meio diferente. A gravação do começo do vídeo. E agora essa gravação. Que eu estou me sentindo um pouco melhor. Mas um fiozinho de dor de cabeça ainda. Mas a gente tem que continuar. Temos que ter foco. Fé. Força. Bom. Depois do almoço eu vim aqui. E cavoquei essa parte que não tinha galera. Eu abri aqui uma nova sala. E essa sala gigantesca aqui. Que eu ajeitei para mim. Eu vou colocar o nosso depósito. Então agora a gente vai fazer os baús do Jabba. Os baús. Barris né. No caso. Eles armazenam. 400. 4.096. 4.096 itens. Deixa eu mostrar aqui. É esse baú aqui. Better Barrel. Ele armazena. 4.096 itens. Só que. A única coisa assim. É que ele armazena item. Um item só. Por barril. Entendeu. Então se for pedra. É só de pedra. Se for de ferro. Vai ser só de ferro. Mas é muita coisa. E ainda dá para a gente aumentar a quantidade. Aqui com esses. Com esses upgrades aqui. Que são bem bacanas. Além do mais. Temos também. Esses carrinhos aqui. Chamados Dolly. Também. Que são hiper bacanas. Que nos possibilitam. Pegar esses barris. Cheios. Tá. E transportá-los para outro lugar. Isso é muito legal. Porque. Geralmente. A gente quebra um baú. Para transportá-los para outro lugar. Os itens caem tudo para o chão. E a gente tem que catar tudo. É um saco. Então com esse daqui. Dá para a gente transportar o baú para outro lugar. Sem precisar tirar os itens de dentro. E esse outro Dolly aqui. O de diamante. Ele também tem uma coisa legal. Que dá para a gente pegar. Mob spawners. Né. Esses mob spawners que a gente encontra nas dungeons. Dá para a gente pegar mob spawners. Dá para a gente criar uma. Uma mob farm. Bem bacana com isso. Então é bem útil. Mais para frente eu vou fazer um desse. É útil. Bom. Mas vamos voltar aqui ao nosso Jabba. Aqui. Nosso Better Barrel. Ele é feito com madeira. Madeira sem processar. E um baú. E uma laje de madeira. De qualquer. Qualquer tipo de madeira. Então a gente pode usar qualquer madeira. Pode misturar madeira. Que dá para fazer. Legal. Bom. Eu tinha aqui 12 baús. Se tem algumas madeirinhas aqui. Vamos ver se dá para a gente fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver quantas. Não dá. Peraí. O que é que está faltando? Ah. Está faltando porque eu não tenho madeira crua. Normal. Madeira. Então eu vou ter que ir pegar. Vou ter que ir pegar. E eu acho que deve estar de noite. Eu nem sei. Porque eu estou aqui embaixo. Perdi já a noção do tempo. Eita. Deu uma travada. E... Pegar minha espada. Silvia. Madeira é o que não falta. Galera. Tem árvore a dar com pau por aqui. Tem muita árvore. E eu vou sair por aqui mesmo. E vou pegar alguma coisa aqui rapidão. Porque o meu machado está quebrando. Eu vou quebrar essa madeira aqui da Jungle. Aqui. Que massa. Muito bem. Olha essa daqui. Essa madeira aqui vai ser legal. Deixa eu ver. Quebra. Ae. Quebra. Muito bem. Olha aí. Tem até maçãzinha agora para nós. Vamos pegar aqui essas madeiras aqui. Eu acho que o meu inventário está chapado. De tanta pedra. Que saiu lá daquele... Daquele cavucação que eu fiz. Saiu muita pedra. Então vamos pegar aqui essas madeirinhas. São importantes para nós agora. Neste momento. E vamos ver quantos barris a gente vai conseguir fazer. No vídeo de hoje. Para eu deixar tudo no jeitinho. Tá? Mas a ideia depois é estar automatizando também. A entrada dos itens no baú. Tá bom? Deixa eu ver quantos que eu peguei. 38. 38 não vai dar para nada, cara. Eu tenho que pegar mais. Eita, nós. Deu uma travadinha legal. O machado vai acabar. Ele não vai suportar tudo isso, não. Ai, meu Deus. Eu estou sem machado. Sem nada. Aqui. Ai, está acabando. Está acabando já. Aquelas árvores ali são muito legais. Aquelas árvores ali são de madeira rosa, gente. Nossa. Eu adoro essa árvore. Acabou o machado. Acabou o machado. Eu vou ver se consigo o machado. E eu vou pegar mais madeira depois. Mas acho que o que eu já tenho aqui? Já dá para fazer alguma coisa. Ai, credo. O que foi, Cacau? Vem. Cacau é uma cadelinha muito linda. Muito gentil que eu encontrei aí nas minhas andanças. A Dixie também é uma fofura. Mas ela é chatinha. Ela fica me seguindo o tempo todo. Eu tive que mandar ela para casa. Ela ficou na casinha dela agora. Ela está ali dentro. Vem, Cacau. Dixie. A gente clica assim e a Dixie sai. Está vendo? Ela está aqui. E cortadinho do Rex. Rex foi para o saco. Entrem. Bora lá, galerinha. Vamos lá. Vamos trabalhar. Aqui a gente tem que trabalhar. E travação. Espero que não trave o meu áudio também. Para atrapalhar um pouco a nossa vida. Vamos ver quanto vai dar aqui. Deu sete. Deixa eu jogar fora isso aqui. Sete. Vai precisar de mais madeira dessa aqui. Eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu fazer aqui. Ah não. Tem bastante. Tem bastante aqui. É. Vai precisar de mais madeira normal. Mas enfim. Com esses sete aqui. Eu já vou poder mostrar alguma coisa aqui. Para vocês. Dá a minha ideia. Seguinte. Eu vou colocar. Vou fazer. É. Eita. Pegas. Eu vou colocar aqui. Vou fazer o asfileiro. Dixie. Não me atrapalhe. Assim. Está me apertadinho. Mas vai dar para pegar. Aqui atrás. Aqui atrás. Vão alguns cabos. O que vão alimentar. Cada baú desse. Então eu tenho que deixar um espaço aqui. Isso. E tem um espaço para eu poder andar também. E aqui eu posso colocar. Deixa eu ver. Outro baú. É isso. Vou colocar aqui. E acabou. Acabou meus baús. Já. Não acredito. Pior que acabou. Seis. Sete. É verdade. Acabou. E eu vou colocar aqui. Fazer outra fileira. Aqui vai até em cima também. E aqui. Por último. Vou colocar também. Mais uma fileira aqui também. Tá bom? E aí. Aqui desse lado. A mesma coisa. Talvez eu coloque aqui no meio. Um. Dois. Três. E um espaço para andar. Talvez eu quebre um pouco mais aqui. Para dar espaço. Aqui eu acho que eu posso quebrar um pouco mais. Para dar um espaço para a gente poder andar. Sei lá. Isso. É. Só sei que vai ser um armazém muito louco isso aqui. Vai ficar muito grande. Outra coisa que quando eu estava quebrando. Encontrei um baita buracão, gente. Eu achei esse buracão aqui. Tá? E eu resolvi colocar. Esse alçapão para fechar. Eu não fechei ele. Porque ele vai dar lá embaixo. E tem uma mina abandonada lá embaixo. Alguém. Antes de eu construir essa casa aqui. Fez esse buracão lá. Talvez para sair de lá. Ou para. Sei lá. Não sei. Fizeram um buracão. Tinha um buracão aí. Não foi eu que fiz. Eu vou colocar uma escada depois. E a gente vai descer lá. Em outro vídeo eu mostro para vocês. Tá? Enquanto isso. Eu vou lá na outra casa agora. Porque eu quero pegar. É... Vamos ver se eu acho algum machado lá. Ou minério. Para estar fazendo outro machado. Beleza? Agora vamos. Vamos ver se eu tenho alguma ferramenta louca. Que eu acho que eu não tenho não. Eu vou pegar esse aqui. Deixei só o sapão aqui. Sobrou. E... Eu vou fazer. Vou fazer aqui. Não. 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 Ah bom. Eu estou precisando de pá mesmo. Também estou precisando de pá. Eu não quero pá. Eu quero só machado. Vou fazer esses machadinhos aqui. Dois machadinhos. Já está bom. Tira isso aqui. A coisa está feia, cara. Droga fora isso. Beleza. Eu já tenho machadinho. Bora lá. Dixie. Deixa essas coisas aí. Rapidinho. Eu disse que esses bichos horríveis. Peguem a gente. Vamos lá pegar mais madeira. Ih. Eu estou com fome. É por isso que eu não estou conseguindo correr. Ah. Caçamos. Vamos. Massuco. Quero agradecer a galera aqui. Que deu bastante dicas aí no vídeo passado. E falaram para mim. Por que você não faz suco com aquelas frutinhas. Essas frutinhas aqui, né. Dá para fazer suco. E ela recupera dois perninhas. Em vez de uma. Ou metade de uma. Como as frutinhas. Elas vão reparando pouco da vida, né. Então. Com suco é bem melhor mesmo, né. Mais para frente a gente vai comer coisas mais. É. Que recupere mais, né. Tem umas comidinhas do Puzz Harvest Craft. Que eu quero fazer. Que elas recuperam bastante mesmo. A fome, né. Vai ter um. Uma. Gravestone ali. De algum pirata que morreu por aqui. Eita. Nós. Vamos lá. Vamos lá. Que a gente tem que trabalhar. Precisamos de madeira. Urgente. Vamos pegar aqui. Beleza. Eu só preciso. Replantar essas madeiras aqui. Porque elas são muito importantes. Deixa eu tirar aqui. Essas madeiras rosas são muito importantes. Dá licença, Cacau. Aí. Vamos replantar. Porque é importantíssimo. Porque são rosa. Rosa. Minha cor preferida. Essa madeira também é rosinha. Mas não é o rosa que eu queria realmente. Depois que eu fiz a minha casinha com aquele rosa. A galera encontrou essa outra planta de eucalipto rosa. E aí eu já tinha feito a casa. Agora eu não sei se eu troco as madeiras depois. Se eu deixo assim mesmo. Diga aí nos comentários o que vocês acham. Eu devo trocar essas madeiras todas aqui rosa por esse outro rosa? É esse rosa aqui. Eucalipto Splank. Ou deixa esse rosinha aqui mesmo. Dá mó. Ai, caceta. Dá mó preguiça de trocar todas as madeiras de novo. Diz que se entra. A dixie entra. Já a cacau ela não entra. Porque ela é grandona demais. Vamos ver se a gente consegue fazer mais barril aqui do diabo rapidão. Que chegamos a nossa mesa. Bora lá. Mais cinco. O que que falta pra fazer mais? Mais baús. Mais baús. É. Bom, eu vou ter um baita trabalhão pra fazer esses negócios aqui do jeito que eu quero. Arrrr. Deixa eu ver se vai... Vai dar pra fazer mais. Deu mais dois. Beleza. Mais pra frente eu vou fazendo mais e aí eu vou mostrando pra vocês. Por enquanto vai ser isso aqui mesmo. Aqui. Ah, sempre eu faço isso. Tem que apertar shift, cara. Eu nunca me lembro de apertar shift. Sobrou dois. Eu vou preencher esses dois aqui. Não é um. É virado pra cá, meu filho. Ai, caceta. Peraí. Vem, vem, vem. É virado pra cá que eu quero você, cara. Você não vai virar pra cá? Beleza. Não vai virar pra cá? Ok. Eu tenho uma chave aqui. Ah, cadê minha chave? Sumiu minha chave, cara? Eu não acredito que a minha chave sumiu. Será que tá aqui? Tá aqui. Essa chave aqui é do Thermal Expansion. Ela geralmente consegue virar algumas coisas. E eu não sei se vai conseguir virar isso. Vamos ver. Não! Não! Não, não tá virando isso. Não vira. Por quê? O que aconteceu com essa bodega, mano? Ele não ficou nem pra lá nem pra cá. Que saco. Vai. Não vai pegar, né? Claro. Porque realmente... Vamos lá, hein? Fica direitinho. Não fica! Gente, eu deixo assim por enquanto. Ele tá virado pra lá, pra parede. Depois eu ajeito. Mas já dá pra eu ter uma ideia do que eu quero fazer aqui no meu depósito. Aqui atrás eu vou descer uns canos aí, né? E aí a gente vai fazer uma automaçãozinha na hora de guardar as coisas. Pra não ficar vindo aqui toda hora guardar. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como funcionam os canos. Eu vou fazer esse aqui, ó. Quer ver? Do... Extra Utilities, né? Eu acho. Ou é Ender IO? Eu acho que é Ender IO. É. Não faço confusão pra caramba. Me desculpem aí, mas... Ender IO. Cadê você? Onde tá você? Aqui, ó. Esse é de fluidos, esse é de item. É muito simples de fazer, cara. Bastante simples. Eu acho que eu já tenho isso aqui porque eu andei fazendo esses canos pro Demontus. Eu acho que ainda sobrou alguma coisa pra mim. Eu vou tentar fazer um pouco mais. Mas isso aqui é muito simples. Conduit Binder. É feito com esse Binder Composite aqui, ó. Tá? Que é feito com... Cascalho, areia e argila no meio, olha. Dá oito Binder desse daqui. Binder Composite. Você coloca na fornalha, né? E vai dar... Aqui, esse negocinho aqui, né? Ou põe na Alloy Smelter, né? Fornalha de Redstone. Mas dá pra fazer na fornalha normal. Tranquilo. Aí... Caramba, sai de lá. Aí tem esse negócio. Pulsating Iron Nugget. Que é essa bodeguinha aqui. Esse Pulsating Iron Nugget, a gente consegue com ferro e pérola do fim na Alloy Smelter. Ou na fundição induzida, né? Induction... Sei lá. Smeltery. Acho que é Induction Smeltery. Sei lá, coisa assim. Né? Que agora tá tudo em português, né? Fica complicado, tá? Mas... Essa barrinha aqui, ela tá vindo bastante naqueles pacotinhos lá do... 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 Do Looch Bags. Então é bem fácil de ter. Tá? Faz os Nuggets facinho. Eu acho que... Se não me engano, eu devo ter algum. Vou aqui na minha mochila. Deixa eu ver... Ó, tem uma pedra lá do fim aqui só. Mas eu acho que eu tenho esse Pulsating em algum lugar. Aqui, ó. Eu tenho um. Já dá pra fazer nove Nuggets. Eu... Eu creio. Né? Ó lá. Assim. Ó. Dá nove. Tá vendo? E é assim que a gente vai fazer aqueles canos lá bacanas que eu vou instalar aí. E vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? Então por enquanto é isso aí. Vou ficar por aqui. Eu vou continuar aqui trabalhando e vou arrumar aquela bodega que ficou errada lá. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês como ficou. Aí também a gente tem que decorar a casa, né? Porque a casa tá meio que bagunçada. Tô deixando ela meio de lado. Tô fazendo mais a parte de... De... Como é que é o nome? Ah, é a minha oficina lá embaixo lá. E tô esquecendo a minha casa. Ela tá vazia aqui, né? Praticamente. A gente vai fazer algumas coisas de decoração também. E aqui temos o DecoCraft. Temos aquele outro do... Mr. Crayfish por Nittury. Dá pra fazer um sofá pelo menos, né? Televisão. Vou colocar alguma coisinha. Quero fazer uma cama também do DecoCraft. Que tem umas camas legais. Tem do Carpenters, se não me engano. Também tem cama. Eu acho. Deixa eu ver. Carpenters. Tem uma cama do Carpenters. Que dá pra gente trocar a cor. Mas tem umas camas muito legais. Eu acho que por aqui. Eu não sei aonde. Tem umas camas legais aqui também. Tem umas camas diferentes. É do DecoCraft mesmo. Olha lá. Faz com essas bolinhas. Essas bolinhas loucas. Isso é feito com terra, areia. E corante azul. As bolinhas azuis. As bolinhas vermelhas com corante vermelho. E até terra e areia. Certo? E um corante. E aí a gente vai fazendo coisas loucas com aquelas bolinhas aqui. Essas crafting clay. Né? Dá pra fazer muita coisa legal. Olha que caminha legal essa aqui. Bacana. Tem muita coisa legal. Tá? E se você quer sugerir alguma coisa. É só colocar aí nos comentários. Ok? É isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal. Ok? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E aí Tchau.